De DSL chamou, é melhor tu brotar, então já vem ser calcinha na intenção de transar Os que já tão cheio de ódio, doido pra te porravar, mas vai te tacar com força na sequência acelerada Os melhores lançamentos tem aqui, Daniel do Youtube, atura a concorrência Se gostar de pirocado, tão veloco, toma vara, vai sentando na piroca, com a busta molhada Se gostar de pirocado, tão veloco, toma vara, vai sentando na piroca, com a busta molhada Se gostar de pirocado, tão veloco, toma vara, vai sentando na piroca, com a busta molhada Toca em mim, que eu tô querendo é fuder e me diz Que você sente o prazer, vem transar A noite inteira gozando, vou te falar Um benço na gente trepando Se gostar de pirocado, tão veloco, toma vara, vai sentando na piroca, com a busta molhada Se gostar de pirocado, tão veloco, toma vara, vai sentando na piroca, com a busta molhada De DSL chamou, é melhor que brotar Então já vence calcinha na intenção de transar Os que há tão cheio de ódio, doido pra te porra vara Nós vai te tacar com força na sequência acelerada Nunca me deu a xereca, pô? Tá pensando que eu vou te levar pra tomar açaí? Ha, duvido, pô Esse é o Daniel do YouTube, não rende pra ninguém Se gostar de pirocar, então veloz, toma vara Vem sentando na piroca, com a busta molhada Se gostar de pirocar, então veloz, toma vara Vem sentando na piroca, com a busta molhada Se gostar de pirocar, então veloz, toma vara Vem sentando na piroca, com a busta molhada Toque em mim, que eu tô querendo é fuder E me diz, que você sente o prazer, vem transar A noite inteira gozando, vou te falar Benço na gente trepando Se gostar de pirocar, então veloz, toma vara Se gostar de pirocato, o gelado toma a vara Se gostar de pirocato, o gelado toma a vara Se gostar de pirocato, o gelado toma a vara